E a comprador que eu quero apresentar a vocês, o Armando Miranda, que é também o pai do Giovanni Miranda. E tem uma, entre tantas histórias para contar para a gente, dali, da UTI Neonatal da Santa Casa. Que hoje, comemora há 10 anos, com essa grande festa, todas essas crianças que você vê correndo, brincando, felizes e vivendo, graças à UTI Neonatal, que muitas delas estão aqui. E que vai narrar um pouquinho para a gente, né, Armando, da dificuldade, o que foi a história do pequeno Giovanni, né? Sem dúvida. Eu acho que, primeiramente, a gente tem que agradecer, eu tenho que agradecer muito, muito. Agradecer muito a Deus por hoje a gente poder, inclusive, estar aqui com vocês nessa festa maravilhosa, assim como você falou. De repente, nós estávamos numa festa maravilhosa e, de repente, o Giovanni disse que estava com a dor abdominal. Fizemos todos os procedimentos. No dia seguinte, levamos ele para a Santa Casa. Foi atendido, ficou em observação. Mas, por volta das 14h30, mais ou menos, teve que ir para o centro cirúrgico. Não sabia exatamente o que era. E, por volta das 5h, 6h da tarde, ele saiu do centro cirúrgico. E o doutor Sartini, na época, apenas nos falou. Pai, mãe, a gente tem uma notícia. O estado do Giovanni é considerado muito grave. Ele teve um envolvo intestinal, o estado dele e tal. E aí, então, foi para a UTI, UTI neonatal, onde, graças a Deus, foi muito bem assistido pelos médicos, pelas enfermeiras que lá, na época. No qual ele ficou cerca de 25 dias na UTI. Teve uma complicação de pulmão. Quando nós recebemos, inclusive, a notícia. Foi um outro baque, porque, enfim. Aí, então, o doutor Lenharo conseguiu, graças ao irmão dele, o pessoal, com que o Giovanni pudesse estar sendo encaminhado para São Paulo. Ficou no Instituto da Criança. Então, seguimos para lá. Ficamos lá no Instituto da Criança, por volta de um ano, mais ou menos. Vendo e assistindo todas as... Enfim. E ficamos lá, passando por bastante dificuldade, ficando, inclusive, numa pensão, pagando lá cerca de 700, 800 reais, num quartinho pequeno, enfim. Mas acho que tudo é por Deus. E aí, o Giovanni, foi recuperando. E, graças ao convênio da Santa Casa, no qual eu tenho, conseguimos trazer o Giovanni novamente para cá. Ficamos aqui na Santa Casa, eu acho que uns dois anos, novamente, sendo cuidados, de novo, pelas enfermeiras, pelos médicos. E aí, depois, então, através de um processo, nós conseguimos... Se o Giovanni pudesse estar indo para casa, hoje ele fica em casa, leva uma vida normalmente normal. As enfermeiras, maravilhosas as enfermeiras, vão em casa. Cuidam maravilhosamente bem do Giovanni, nos horários que são escalados. E, graças a Deus, hoje o Giovanni está bem. Ele tem a síndrome do intestino curto. Que bom, que bom, Armando. E nós queremos desejar ao Giovanni, a você, a sua esposa, toda a felicidade do mundo, viu? Que sejam felizes, que ele cresça, se desenvolva, que dê muitos bons frutos, né? E que, já já, nós estaremos registrando também a história dos filhos do Giovanni por aqui. E de histórias tão ricas como essa, é que vai se escrevendo cada página da história da nossa Santa Casa. O Miranda também é irmão de uma grande colega nossa, uma das mais brilhantes e talentosas pessoas da imprensa de nossa cidade, a Lucie Miranda, a quem quero aproveitar e lhe mandar. Grande beijo para você, Lucie, um grande abraço. Parabéns pelo irmão, parabéns pelo sobrinho, parabéns pela vida. Santa Casa de Bragança Paulista, 10 anos de grande comemoração aqui da UTI Neonatal. Da sua, da minha, da nossa Santa Casa de Bragança Paulista, Miranda, fazendo e marcando presença. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?